Olá pessoal, tudo bem com vocês? Terminei o vlog de Maragogi agora há pouco e agora já estamos aqui em Porto de Galinhas, já fizemos check-in no nosso hotel, na verdade meio que um resort aqui, um pouquinho mais legalzinho que a pousada que a gente estava lá em Maragogi. E agora a gente vai comer, a gente está morrendo de fome de fecha, só tomou café da manhã hoje, já são quase 3 da tarde, então estamos esperando chegar nossos lanchinhos. Bom amor! Bom dia! Hoje a gente veio para um lugar que se chama Pontal de Maracaípe. Essa praia de Maracaípe é uma praia mais editada, ela tem bastante onda, mas tem um lugar que ela junta com o rio, que é aqui no Pontal, e aí ela fica bem tranquila. Inclusive hoje a gente veio e a Maracaípe parece que está bem baixo, eu estou formando várias piscininhas aqui, a gente está andando em uma delas. Fica muito quentinho e muito tranquilo, muito sossegado, olha, esse ponto aqui não tem onda nenhuma, por isso que ele é famoso, muito gostoso. Ele é um ponto mais afastado, então assim, não tem muito restaurante, não tem muita infra em volta. Então a gente vai ficar um pouquinho aqui, curtir um pouquinho, e aí quando a gente estiver chegando mais pela hora do almoço, a gente vai para a parte onde fica o restaurante, que é bem aqui do lado, assim, não é muita caminhada não. Olha como o mar realmente está muito recuado, a maré baixou bastante e parece que faz pouco tempo, porque tem umas partes no meio dessa piscinona, assim, ó, que é só areia. E ela ainda está bem molhadinha, assim, está bem úmida, então eu acho que deve, devia estar bem alto de madrugada, bem alto eu não sei, né, alto. E agora recuou e forma esse monte de piscina. Arrasa a água, amor. Estou rolando o joelho. Você quer rolar o joelho para trabalhar? Nossa mãe é aqui e agora a gente está saindo, vamos voltar para a praia aqui para o nosso hotel e olha como o mar subiu. Ó, quase não sobrou orla. Aqueles rancos que a gente estava que formavam as piscinas lá atrás já até sumiram quase que do palmoço. A vida está difícil por aqui. É engraçado que quando a gente está lá em São Paulo, é tanta correria, a gente nunca para e o corpo está sempre assim, uma filha, né, a gente aguenta um pique total. E chega aqui e parece que o corpo sentiu que é hora de descansar. E parece que quanto mais a gente descansa, mais o corpo não quer fazer nada. A gente vai para a praia, entra um pouquinho na água, dá uma caminhadinha e deita e fica lá fazendo nada por horas. Aí volta para o templo, fica na frente da piscina, fica no lado de novo, depois vai para a praia de novo, fica fazendo nada de novo. Aí vem para o quarto e ainda deita na nossa redinha. Viemos passar a noite aqui na velhinha de Porto, achei tudo muito fofinho, muito bonitinho, cheio de galerias, não pode passar carro por aqui. Cheio de lojinhas bonitinhas, muita coisinha legal. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Estamos hoje na praia de Carneiros, a gente vai fazer agora um passeio de lancha, muito bonito aqui. Aqui a gente parou no meio do mar e tem esse banco de areia que, como está na Merebacha, fica tudo isso exposto. Mas o rapaz aqui da lancha falou que em mais 40, 50 minutos isso tudo desaparece. Tá bonita, amor, tá bonita. Estou rejuvenescendo. Nossa, você está parecendo uma criança agora. Eu não vou rejuvenescer o rosto não, porque eu não vou encorajar. O caranguejo acabou de me morder aqui. Verdade? Não. Nossa, amor, olha essa pele, deixa eu ver de perto. Meu Deus do céu, tá muito jovem. Tá bom aí, amor? Tá bom. Fez tratamento de argila? Não, eu não. Minha pele é muito jovem, eu não fiz isso. Não quis rejuvenescer? Não, não. A gente chegou aqui agora em um dos quartos postais aqui da Praia de Carneiros, que é o ponto onde tem essa igrejinha. Olha quem fica bem aqui na praia. Vou pegar um pouquinho pra vocês darem uma olhada. É muito gostoso aqui, a água é muito quente, muito gostosa, impressionante. Não é pra menos que é ser considerada uma das praias mais bonitas do Brasil. E é uma das praias mais gostosas também, com certeza. Me dá um beijo, porque um beijo é uma reza pro Marujo que se preza. Me dá um beijo, porque um beijo é uma reza pro Marujo que se preza. Seguiamos comendo um restaurante aqui pertinho do hotel, e aí a hora que eu li a plaquinha que tinha feijoada, mesmo sendo a noite, que não tem nada a ver com feijoada, né, super pesado, mas me deu uma vontade. E aí eu pedi a feijoada, olha aqui que brinca. Vamos provar, vê se tá bom. Tá gostoso, amor. Tá muito bom mesmo. Esse hotel que a gente tá tem várias atividades, assim, tem show, tem teatro, tem show stand-up. Hoje tá tendo noite de karaokê aqui, muito divertido. Não vai, 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 então segura, arugando, segura o canto, 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 canto. Seguei. Cante, amor. Tá gravando? Tá. Tô quase cega com as mãos. Canta, você não precisa ouvir, você só precisa cantar. Que me vai entregar suas emociones, que me vai perder que nunca me abandone. É, tá bom, já? Era melhor cantar em português. Tá bom, então canta tudo demais. Eu só quero amar. Antes, né, amor? Não quero dinheiro. Antes. Ai, Ju, vou pedir pra você. Ai, Ju, a semana inteira. Vai ficar só a minha voz, você tem que cantar você, né? Não, você tem que cantar tudo demais. Tá bom. A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando A gente ama Não pensa em dinheiro Se quer amar, se quer amar, se quer amar Oi, gente, estamos hoje aqui nas piscinas naturais de Porto de Galinhas A maré aqui hoje tá super baixa Então aqui nas próprias piscinas que formam na beira do mar Na beira da praia, na verdade A gente já consegue ver os peixinhos Olha só que legal A maré começou a subir E o ponto que a gente tava aqui Que era uma vez O pessoal chega lá nas piscinas naturais Que já tão quase aparecendo, né, na verdade Agora precisa de jogada pra chegar aqui Viemos agora pra última praia da nossa listinha Que tava faltando a gente conhecer Que é a praia de Muro Alto Ela tem esse nome Porque ali atrás, olha Tem aquele muro Que impede das ondas chegarem aqui E aqui fica tipo uma piscinona A água é muito quentinha Eu vou me acabar aqui agora, né, mãe? Oh! Um anjo do céu Na outra viagem eu esqueci de mostrar O quarto, né, e os hotéis e tudo mais Então agora eu vou mostrar aqui Um pouquinho do quarto que a gente tá dessa vez O hotel que a gente tá chama Prodge Acho que eu já mostrei um pouquinho Da recepção e da área comum Vou mostrar um pouquinho mais também Mas esse é o quarto, ele é bem confortável Não reparem que já tá cheio de baguncinho aqui Aqui é o banheiro Bem na entrada Aqui tem uma espécie de um closet Mini closet, né? Aqui tem um espelhão Aí entrando Tem essa cama aqui de solteiro Que acho que esse quarto deve dar pra três pessoas E essa cama aqui que é queen Ele é bem espaçosinho Aqui tem esse balcão Que já tá todo bagunçado Não reparem, por favor Tão todas as nossas coisas Já tem umas roupas e tudo mais Uma televisona que a gente nem ligou Porque a gente não é muito fã de televisão E aqui na frente tem uma varanda Com essa rede Que a gente simplesmente adorou Estou gravando Ah, oi Voltamos aqui pra Milinha Pra passar o oito também Foi uma das cidades que a gente mais gostou aqui, né amor? Foi Muito gostoso Hoje a gente vai tentar ir naquele restaurante Que é um dos mais famosos aqui da cidade Que é o Beijo Pirá A gente veio aqui no Beijo Pirá Os pratos daqui são todos bem diferentes Eles misturam assim frutos do mar Com frutos e tudo mais Uma coisa bem... Qualquer palavra Excêntrica Muitas dias de dar tchau aqui pra cima No mar, dia de ir embora Tchau Tá triste, Mar? Não Tem mais uma viagem pra acontecer daqui a pouco Tá, tchau, Mar Tchau, tchau, gente Tira de gente não, Mar Tchau pro mar O blog ainda não acabou Tchau, Mar Tchau, Mar Tchau, Mar Como a gente já conseguiu ver todas as praias lá de Porto de Galinhas Tudo que a gente queria fazer a gente já fez Graças a Deus a gente deu muita sorte O tempo tava muito bom todos os dias A gente conseguiu fazer o nosso roteiro bem certinho Aí a gente quis aproveitar hoje Nosso voo é umas 5 horas só Então a gente acordou Já fez o check-out do hotel E agora a gente resolveu dar um pulinho em Olinda Do lado de cá A vista é bonita A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila E meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Eu amo uma jovem dessa Não pode fazer quando a gente Ela é uma garotinha E a atenção é ativista É palista de verdade Com ele que a gente Tá muito gostoso Qual que é essa aí, amor? É de chá que é como já preferi É, né? Mostra o tamanho do recheio para as crianças Meu Deus do céu Olha ele Já chegamos aqui no aeroporto de Recife Daqui a pouquinho é nosso voo E nossa primeira viagem chegou ao fim Espero que vocês tenham gostado De passar mais essa parte da viagem com a gente Um beijo E até breve